e bom dia tudo bem com vocês gente olha eu aqui com a mesma roupa de ontem preparada para continuar a organização é não dá né gente em apartamento para ficar lavando muitas roupas ainda mais com esse tempo que não tá sol a roupa não seca fica fedendo então bora repetir a roupa mesmo ou tomar um cafezinho agora vem aqui dá um bom dia lindo para vocês um dia especial quarto aqui já está arrumadinho mas bora continuar organização tem muita coisa para fazer vou preparar é que uma a esqueci o nome uma vitamina e o que me desanima de fazer vitamina é porque o meu liquidificador é muito grande então eu não consigo bater tipo um copo só sabe eu tenho que bater que sujar isso tudo eu vou colocar aqui para vocês agora os stories que eu gravei dos meus presentes que eu ganhei de aniversário e de natal porque eu quero marcar algumas empresas então é como eu tinha que postar lá no canal do youtube deixei para postar aqui depois tá bom então vou compartilhar com vocês para quem não assistiu por lá espero muito que vocês gostem porque eu amei todos os itens gente estou muito feliz muito obrigado pelo carinho viu e olha só essa blusa linda linda que apaixonada nesse modelo gente lindo 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 demais ó eu ganhei da minha patroa que lindo tô apaixonada nesse modelinho aqui ó ela é meia curtinha sabe pode dar um nozinho na barriga com tênis um shortinho fica lindo amei aí também ganhei essa bolsinha térmica ótima para levar para a praia para sair com as crianças para colocar lanchinhos para fazer piquenique olha que maravilhosa amei de paixão também também foi minha patroa que me deu ela também me deu isso daqui olha só que incrível gente que maneiro ela abre aqui ó deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão e ela vira uma bolsa gigante olha que legal então dá para você carregar numa bolsa né e na necessidade você abre na rua para carregar outras coisas eu achei um mal aí o Beto me deu esse daqui ó olha que lindo gente é um kitzinho maridão que me deu ó um kitzinho com esfoliante creme hidratante é isso aqui eu acho que é um sabonete líquido tipo um gelzinho tipo um champuzinho transparente que bacana aí meu sogro me deu esse kitzinho aqui ó desse perfume eu adoro o caiaque eu adoro perfume masculino e feminino né aí o Beto me deu isso aqui eu acho que é um sabonete líquido tipo um gelzinho tipo um champuzinho transparente que bacana aí meu sogro me deu esse kitzinho aqui ó desse perfume eu adoro o caiaque eu adoro perfume masculino e feminino né aí veio ó um sabonete líquido um desodorante e um perfume e da minha concunhada a esposa do meu cunhado ela me deu essa canetinha aqui escrito meu nome achei tão fofo andar com caneta ui é sempre útil né e das minhas vizinhas gente nós temos uma amizade bem grande desde que eu vim morar aqui e ela me presenteou com esse panetone lindo aqui de M&M's que achei muito fofo essa caixa maravilhosa aqui ó de chocolates tá vendo que lindo olha vários chocolates da Cacau Show e eu ganhei do Tomás pra quem lembra do Tomás é aquela criança que tá sempre aqui em casa e daí ela escreveu e ele assinou gente que coisa mais linda né tô apaixonada é esse chocolatinho aqui ó com essa carinha aqui de Papai Noel eu vou guardar esse cartãozinho pra sempre que eu fiquei apaixonada nesse carinho e da Reluzi gente eu ganhei é da minha irmã e do meu marido eles me deram esse conjuntinho aqui minha irmã me deu o brinco meu irmão e meu marido me deu o cordão gente que lindo ela é da Reluzi olha é prata tá vendo ó aço tem de aço inox tem prata eu fiquei apaixonada e esse cordão também maravilhoso qualidade incrível olha que lindo e esse daqui eu ganhei da Marcele e nós criamos uma amizade muito grande ela vem aqui em casa pra cuidar da minha beleza gente olha que fofo sendo que não deu em mim então ela vai trocar ó uma pulseirinha tá vendo aí ela vai trocar eu acho que é a filha dela que faz eu fiquei sabendo que é a filha dela que faz e eu achei muito bonitinho sabe o carinho da filhinha dela fazer pra trazer pra mim da minha tia eu ganhei esse batom olha que cor linda ó lindo 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 minha tia Adriana gente amei e também esse cremezinho aqui ó super cheiroso do papai eu ganhei esse perfume aqui ó lindo ai esse perfume maravilhoso gente é tudo de bom além da festa também né eles fizeram uma festa lá pra mim na casa deles com homenagem pra quem não assistiu gente vou botar o link aqui pra vocês assistirem tá muito emocionante e da minha mãe do André né do meu irmão vieram os presentes juntos olha que eu ganhei esse brinquinho aqui olha como ele é lindo ó brilha a beça tem um anel também mas o anel tá lá dentro guardado e esse jogo de talheres que eu fiquei apaixonada nossa muito lindo tem 24 peças para 6 pessoas deixa eu abrir aqui olha só como que é o modelo maravilhoso e eu também ganhei uma outra sandália só que não coube no meu pé então eu fui lá e troquei por essa daqui olha que linda do sonho dos pés e ela é número ó 37, 38 que é o que eu calço mas por ela ser quadrada gente é enorme enorme parece que é um Titanic mas é que coube no meu pé porque é o meu tamanho né e eu fiquei apaixonada nesses detalhes aqui da minha sogra eu ganhei esses panos de prato pano de prato nunca é demais né gente super útil eu adoro pano de prato quero tomar uma gaveta ainda cheio de pano de prato tudo novinho sabe limpinho bonitinho da minha prima Carol eu ganhei essa blusinha que linda olha já até usei tá sem etiqueta que eu já até usei olha que gracinha da minha tia né minha madrasta eu ganhei esses shorts aqui ela me deu um short diz com uma blusa mas aí não coube e quando eu fui trocar não tinha mais a minha medida né que esse final de ano é complicado você achar roupas daí eu fui lá e troquei por esses três shorts aqui que eu amei ó que é um short bem folgadinho ó tem esse modelinho aqui ó aí eu peguei logo três e ainda dos meus patrões eu ganhei esse tênis aqui olha que perfeição gente é muito lindo mesmo e eles ainda mandaram com preço gente olha só que lindo 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 demais fiquei apaixonada ó ótimo pra usar com shortinho pra usar com uma saia um macacão nossa fica perfeito amei e agora eu ganhei esses presentes aqui de uma seguidora muito querida gente a Pri Valente ela é do Instagram arroba filoestofa eu acho que é assim que se fala mas eu vou deixar marcadinho aqui pra vocês tá e eu fiquei apaixonada o que vieram aqui gente dois jogos americanos e eles são dupla face ou seja eu consigo usar dos dois lados né então um lado ele é assim nessa estampa maravilhosa que eu fiquei apaixonada e no outro também que ganhou o meu coração olha como é lindo então eu tenho desses dois modelinhos né tanto do lado de cá ó assim quanto do lado de cá olha só como que é perfeito vindo pra cá eu tenho esse caminho de mesa aqui ele pode servir também como trilho de mesa né então você pode usar até mesmo como jogo americano sendo que ele é comprido então você bota dos dois lados já mostro pra vocês o modelo aí vieram também esses dois portas guardanapos maravilhosos olha só que lindo mais esses dois modelos aqui que eu também fiquei encantada maravilhoso e ainda vieram esses dois guardanapos e olha pra vocês terem uma ideia de como ele é maravilhoso então esses dois lados aqui ó tá vendo aí eu coloquei assim você pode usar desse jeito então como é dupla face você consegue usar também desse lado de cá ó só virei como eu falei pra vocês então é dois em um e esse é o caminho de mesa que eu falei pra vocês olha você pode usar dessa forma aqui claro que é só uma ideia tá gente não montei mesa nenhuma é só uma ideia pra vocês terem noção como a minha mesinha ela é pequena então ainda sobrou espaço mas numa mesa de jantar ela fica perfeita daí tem a primeira opção de você usar com esse negocinho aqui ó esse porta guardanapo desse jeitinho olha como ele é lindo ou então pode substituir por esse que aí fica assim ó fala sério gente não é lindo obrigada Pri eu amei de coração e a delicadeza da embalagem gente veio lindo olha que lindo amei gente uma coisa eu falo pra vocês se vocês quiserem receber um lanche no seu conforto sem precisar sair de casa gente é só pedir a barbarela cakes através do iFood que é entrega muito rápida em menos de 5 minutos chegou aqui vou abrir aqui agora e olha só como vem um copinho super embalado e higiênico uma sobremesa super refrescante hum vou comer agora uma outra opção também que eu sempre peço é salgadinhos aí já vem fritos ou então ela também vem de congelado então esse daqui vai ser pra lanchar mais tarde já pedir congelado perfeito perfeito